O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Reputemos perdido o dia em que não se dançou nenhuma vez. É com essa frase de Nietzsche, filósofo alemão, que a gente abre o Em Tese de hoje. A nossa discussão e a indagação do Luiz Dallazen é exatamente essa. O que move alguém a dançar e a ensinar essa arte? O Luiz foi procurar respostas para essa pergunta no mestrado em Educação aqui da UFPR. Ele é matemático, bailarino com mais de 15 anos de experiência e, além disso, formado em tango pela Escola do Teatro Bolshoi aqui no Brasil. Quem acompanha a gente nessa dança é a bailarina, criadora e coordenadora da primeira pós-graduação em dança de Salão do Brasil, Gracinha Araújo. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Obrigada. Vamos começar, então, já quebrando a nossa cabeça. Luiz, como é que a gente pode definir ou tentar definir dança e, especificamente, dança de salão? Essa foi a pergunta mais difícil de todo o meu trabalho, né? Quando eu fui indagar as pessoas para que elas definissem para mim o que dançar era para elas, porque também era uma pergunta que eu não tinha uma resposta definida, era sempre o momento do engasgo, né? Não sei para onde que a gente vai. Então, realmente, dançar são muitas coisas. Justamente essa dificuldade de definição apresenta essa questão do panorama de dificuldade de definir arte, né? É alguma coisa que você sente e aquilo que você sente que te mexe de um jeito tão forte, você realmente não consegue encontrar definições em palavras, porque qualquer definição em palavra é limitante. Então, dançar pode ser para várias pessoas coisas diferentes. Para algumas pessoas pode ser um momento de relaxamento, para outras pessoas pode ser uma fuga de alguma coisa, para outras pessoas pode ser uma atividade física, né? Independente do que for, dançar pode ser muitas coisas e dançar para cada pessoa se adapta à realidade dela. Então, realmente, uma definição do que é dançar, o que é dançar com alguém, que é a dança de salão, realmente é muito difícil. O que eu poderia diferenciar, né? Dançar é o ato de se movimentar através de um ritmo, seja ele qual for, mas você pode definir que ritmo é esse e você pode definir o que é se movimentar, mas dançar junto com alguém tem um que é a mais, porque é unir isso ao corpo do outro. E esse encontro realmente é muito interessante, dá um caldo bem interessante. Gracinha, para você, o que é dançar? O que é dançar com outra pessoa, ensinar a dança? Bom, para mim é algo mágico, né? Que você não tem como... Como eu venho do balé clássico, então eu penso que é tudo isso que o Luiz falou, mas algo que aproxima realmente as pessoas. Geralmente as outras modalidades é muito eu comigo mesmo, né? E quando você dança a dois, você tem que dividir esse algo mais com alguém. Então eu costumo dizer que quando eu comecei a dança de salão, eu dizia assim, eu não preciso de ninguém para dançar e de repente eu descobri que não, eu precisava de alguém para dançar. E isso acaba aproximando as pessoas de todas as formas. Agora, definir, definir não existe com palavras. Eu sempre defino que a dança de salão é arte, não tem, é aquele momento, é aquele momento único que você tem. E qual que é a importância dessa arte? Ela vem justamente no momento em que as pessoas estão cada vez mais se individualizando, cada vez mais pensando em si, ou num mundo que, infelizmente, nos convida a competir quando a gente propõe para alguém a se desarmar e se colocar junto ao corpo de alguém, ser feliz junto com esse alguém, realmente isso faz uma antítese a esse momento que a gente está vivendo, né? Então eu sempre digo para os meus alunos, nunca se esqueçam que depois dos passinhos, do repertório, da música, de onde vocês estão, isso, desde o princípio, nunca deixou de ser do ato de dois corpos se encontrarem para serem felizes juntos, assim. E isso é muito interessante, porque é o ato de tocar alguém, que hoje em dia é visto com tanto maus olhos, pelo mundo que a gente vive, né? Preconceito, né? O próprio preconceito. O encostar em alguém, porque nas baladas que os jovens costumam ir, eu já não sou tão jovem assim, não frequento todos esses lugares, mas eu vejo que hoje em dia, quando eu vou numa balada com o pessoal mais jovem, eu vejo que eles se encostam somente com uma sexualização que não existe na dança de salão, porque desde o primeiro momento a gente ensina que encostar no corpo de alguém é bom, que encostar no corpo de alguém dá prazer, e que isso não tem nada a ver com eu querer ter alguma relação sexual ou amorosa com aquela pessoa, simplesmente pelo ato de encostar em alguém e ser feliz junto, assim. Então eu acredito que a dança de salão, ela vai numa antítese desse mundo que vem de um individualismo, já precisando de ser assim, olha, sozinho aqui nessa dança, você realmente é só uma metade, você precisa de outra pessoa pra ser um ser completo, assim. Isso é muito legal. Bacana. E quando a gente tá falando aí do Brasil, que cenário que a gente pode delinear da dança de salão e da dança de uma maneira geral? Veja, hoje a dança de salão, ela começou como social, né, a dança popular, e hoje ela já está indo pra outros caminhos, que não é só a docência ou o prazer de dançar, ela também faz parte disso. Hoje também já existe o artístico, então, ou seja, ela está saindo do salão e ela está indo para o palco. Então, aí é outra visão, é o artístico que eu posso utilizar, mas sem deixar de ser a dança de salão. Então, inclusive, há uma questão em relação ao nome, né, dança de salão no palco, dança de salão artístico, como é que fica essa história? Mas ainda continua sendo a dança de salão artística, teoricamente, seria o mais tranquilo. E também não só isso, hoje a dança de salão está muito mais abrangente, hoje existem pesquisas científicas em relação à dança de salão, né, com as pessoas, o que ela dá de retorno. Na parte de entretenimento, né, nós temos um programa que é sobre dança de salão, agora dois, né, inclusive, bem interessante até os trabalhos. Então, assim, hoje as pessoas não ficam só restritas adentro de sala de aula para o nosso baile, faz parte também. E isso é no Brasil inteiro. Só que o nosso Brasil é muito grande, né? Então, a diversidade é muito maior. E, Luiz, tem uma outra questão aí, né, que é a questão da informalidade, da regulamentação da profissão. É, infelizmente, o panorama do Brasil, ele não é dos mais satisfatórios no sentido de uma regulamentação. Infelizmente, os profissionais hoje, eles não têm um sindicato, uma legislação específica que classifique você ou que te certifique ser um profissional que ensina a dança de salão, né? Hoje, nós estamos junto a um sindicato que trabalha com todos os tipos de artistas que não entendem a nossa especificidade, o que ocasiona que qualquer ser humano hoje pode chegar numa academia de dança e se intitular professor de dança de salão com três meses de aula e, às vezes, fazer coisas perigosas e absurdas com as pessoas que o procuram justamente por buscar essa felicidade que a gente estava comentando anteriormente, né? Então, por não ter uma legislação, a gente não consegue nem coibir a ação dessas pessoas. Então, infelizmente, a realidade do Brasil hoje não são de profissionais capacitados, profissionais que estudam isso para fazer um bom serviço no ensino da dança de salão. Justamente pela falta de uma legalização da nossa profissão. Então, acho que essa discussão é extremamente pertinente, mas ainda a gente precisa caminhar longe para conseguir ter ainda uma atenção dos nossos políticos para que isso vire realmente uma atenção porque as pessoas ainda classificam a dança de salão como dancinha, como uma ação que eu faço no baile, é a dancinha da festinha, é os dois passinhos ali. Tanto que as pessoas, quando sempre vêm me contratar para dançar num evento, num show, e eu passo o valor do cachorro, você vai me cobrar tudo isso para fazer dois passinhos, mas é só dar um girinho ali e eles não conseguem entender a dimensão. E até mesmo no ensino, né? Que para eu ensinar alguém a dançar, eu tenho que entender aquele corpo, eu tenho que entender quais são os problemas daquele corpo. Sem falar na questão da pesquisa científica, né? Com certeza, né? Que realmente por não ter... Mas isso é bem interessante de pensar. A cultura popular, ela sofre esse problema, não só da dança de salão, mas toda a cultura popular, né? Porque ela não é feita por pessoas letradas. Então, tem uma história, um faceta na história do tango que é muito interessante. que muitas pessoas classificam que o tango nasceu dançado entre homens, ou o tango nasceu dentro dos prostíbulos. Isso é uma verdade que se vende por aí. Só que, na verdade, não foi nem isso que aconteceu. O que acontecia? Como as pessoas que estavam dançando o tango em Buenos Aires, quando ele nasceu, eram pessoas... Imigrantes, pessoas simples, pessoas populares. Não eram pessoas que estavam preocupadas em escrever essa história. Então, eles só queriam ser felizes nesse encontro e nesse sentido. Então, eles simplesmente, os letrados olhando, falavam assim, nossa, estão praticando entre homens, nossa, estão dançando dentro dos prostíbulos. Mas, na verdade, eles estavam treinando entre si para poderem serem pessoas melhores. Então, acho que esse momento é um momento de discussão importante para a gente poder chegar em algum lugar. E acho que foi isso que motivou você um pouquinho para pesquisar isso, né? Assim, só rapidinho para a gente finalizar o primeiro bloco. Claro, com certeza. Foi justamente essa a motivação. Porque eu queria entender por que as pessoas gostariam de ensinar alguém a dançar. O que motivava elas a fazer isso e ensinar alguém a fazer isso. Esse foi o ponto de partida da minha pesquisa. Maravilha. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso debate para conferir a reportagem da Alexandra Fernandes. Ela foi para a sala de dança para tentar descobrir o que move as pessoas a dançar e a ensinar essa arte. Na sequência, vem o intervalo e aí a gente volta. Aumento da flexibilidade, aprimoramento da coordenação motora, condicionamento físico. Estes são alguns dos benefícios que atraem os bailarinos. A dança de salão é uma das modalidades mais envolventes. Um lugar para desafiar os limites do corpo e da mente. São muitos os motivos que levam os alunos para as aulas de dança. O desejo da Tiesley veio da infância. Para o Daniel, é paixão que não coube apenas no ritmo do salão. Extravasou para a profissão. Principalmente a possibilidade de mudar a vida das pessoas, colocando um pouquinho da dança, da arte no tempo dela, no dia dela. Além da minha família, de a dança proporcionar. A dança é a minha profissão, desde sempre. Então, a dança proporcionar para a minha família tudo o que ela tem. E é o meu prazer, é o meu hobby, é o meu trabalho, é tudo para mim. E quem vê o Márcio assim com tanta habilidade nos passos, nem imagina que ele começou na dança há pouco tempo. E sabe o que move ele a dançar? Se descobrir como pessoa, descobrir as próprias limitações que você tem. Não existe uma pessoa que não tenha alguma dificuldade, alguma limitação. E a dança, ela te ajuda a descobrir isso. Fisicamente e também na cabeça da gente. Nosso jeito de pensar. Nos mostra muito a importância de estar com o outro e para o outro. E o Guilherme vê na dança uma forma de extravasar o estresse do dia a dia. O fato assim de ser uma forma de relaxar, bem tranquila, que é um exercício físico, não envolve tanta competição também. Uma forma que o casal tem que se ajudar, tem que se aprender junto. Mas por causa disso, para desestressar um pouco. Seja qual for a motivação, uma coisa é fato. A dança mexe com os sentidos, aguça a percepção corporal e faz um bem para a alma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta. Hoje o Em Tese fala sobre dança. No nosso palco, o mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, Luiz Dallazen, e a bailarina Gracinha Araújo. Estamos aqui tentando compreender a relação entre o professor e aluno de dança e o que move as pessoas a praticarem essa atividade arte. Bom, Luiz, no finalzinho do primeiro bloco, a gente viu uma reportagem tentando responder o que move cada um a dançar, a ensinar a dança. E essa motivação está ligada a alguns conceitos, como o prazer, a aprendizagem, a questão dessa relação de uma pessoa com a outra, a interação. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses conceitos que apareceram muito no seu trabalho. Claro, foram os pontos de partida. Realmente eu precisei encontrar dentro da teoria algum tipo de definição que pudesse colaborar nessa questão do estudo do prazer. O prazer foi o ponto de partida, porque eu sinto muito prazer fazendo isso. Eu vejo que os meus colegas sentem muito prazer fazendo isso. Tanto no ato de dançar, quanto no ato de ensinar alguém a dançar. E eu comecei a perceber que existe uma relação direta nessa relação do prazer em dançar e ensinar alguém a dançar. Mas por quê? E eu acreditei que poderia ser pelo viés da interação e da afetividade. Mas a interação no sentido de eu me interesso em estar junto com o corpo do outro pra poder ser feliz junto com alguém, que é o ato de dançar que eu acredito, mas na afetividade não no sentido da afetuosidade. Porque às vezes eu estou falando de ser afetuoso, de ser carinhoso. Não é isso que a gente fala no trabalho. É de afetar alguém. O que eu faço que afeta o corpo do outro? O que eu faço que afeta o outro de alguma forma? E pra mim, dançar junto com alguém é um eterno exercício de afetar e ser afetado. Então a gente está brincando sobre o que é afetar alguém. Então dentro do viés da interação e da afetividade, a gente conseguiu pensar que prazer é esse que me leva a fazer alguma coisa, que é o dançar, e depois ensinar alguém a dançar. E daí a gente foi descobrindo as coisas no trabalho. Maravilha. Gracinha, como é que você observa esses conceitos na prática? Tanto na sala de aula, na pós-graduação, quanto na hora de ensinar mesmo. É, muita gente, assim, as pessoas têm um conceito que a dança de salão, ela é isso. É muito tranquilo, é muito fácil. Mas quando você coloca dois corpos juntos, você tem que começar a trabalhar, é bem isso, trabalhar o seu individual, mas que você tenha que dividir. Então você mexe com o emocional. Eu sempre digo que a arte é o do coração, não tem como você me dizer que não é. Mas você tem que ser prático na hora que você vai o ensinar. Então você tem que usar as suas ferramentas de conhecimento pra que você possa, dois corpos que nunca dançaram e tem vontade, independente do que seja, ou por um problema de depressão, ou por problemas, às vezes, até que nós pegamos de casais e tudo mais, é você mexer esse lado psicológico do seu aluno e trabalhar a parte mecânica do que você vai fazer. Então você tem que juntar essas duas partes, em termos de ter o conhecimento, inclusive conhecimento anatômico, que é fundamental pra você não lesionar o seu aluno, né? E trabalhar tudo isso, a afetividade, como disse o Luiz, trabalhar o mecânico, porque eu sempre brinco assim, que às vezes o seu aluno descobre que ele tem duas pernas, que ele tem a direita e a esquerda. Então, assim, tá, ótimo que eu descobri que eu tenho as duas, né? Que eu tenho a direita e a esquerda e que eu vou pra um lado e pro outro. Mas e daí, como é que eu faço pra levar isso pro outro que tá junto comigo? Então nós temos que ter, assim, dentro de tudo isso que o Luiz falou, dentro desse conhecimento pra que você possa abordar o seu aluno, ou seja lá quem vai te buscar pra dançar. Luiz, que instrumentos que você buscou, que você utilizou nesse trabalho pra chegar a essas respostas, ou tentar chegar a essas respostas? Sim, isso é também uma outra dificuldade no meu trabalho. Primeiro, estudar arte é muito difícil, estudar arte dentro da educação é uma dificuldade, devido a essa questão de que os profissionais que trabalham ensinando dança de salão não têm essa preocupação com o ensino, principalmente a informalidade rege aí, né? Normalmente é aquele que dança bem, que é o convidado a ensina a fazer esse passinho, ensina como é que você faz isso, e assim as coisas foram acontecendo e acontecem até hoje. É engraçado, né? A gente parece que fala isso de 200 anos atrás, que é quando se tem origem da dança de salão no Brasil, mais de 200 anos, do mesmo jeito que era feito antigamente, ainda é hoje. Não mudou muita coisa. Mas daí eu fui tentando encontrar. E maneira que eu poderia medir essa relação das pessoas sentirem esse prazer e o foco deles quererem mostrar essa mesma sensação pra alguém que tava querendo dançar junto com elas. E daí eu consegui encontrar um instrumento muito interessante chamado mapa afetivo. Que é um instrumento que ao invés de você refletir diretamente sobre aquilo que você tá sentindo, a primeira coisa que eu proponho é que a pessoa faça um desenho sobre o que ela sente. Então eu falei assim, pensa o que é sentido dançar pra você, agora expõe-se num desenho. E ao invés de eu pedir pra ela me explicar a sensação, eu peço pra ela me explicar o desenho. E aí foi muito interessante, porque cada um foi partindo por um viés. Tanto que eu entrevistei profissionais, foram quatro, dois homens e duas mulheres, que todos tinham que ter ensino superior, que foi algo muito difícil de encontrar em Curitiba. Isso é uma realidade interessante de se pensar, pra encontrar quatro profissionais com ensino superior. Foi muito difícil, que ensinam dança de salão hoje. E depois os seus alunos, e todos eles passaram pelo instrumento mapa afetivo, e foi muito interessante de ver como que eles enxergam a dança através dos seus desenhos. E isso foi muito legal pra gente sair um pouco da caixa do ensino científico finalmente ficar focado em instrumentos muito tradicionais. E eu fiquei muito feliz. Esse instrumento nunca tinha sido utilizado pra arte, ele foi utilizado pra mapear cidades e sensações de pertencimento de pessoas em suas cidades. E eu fiz uma adaptação dele pra essa relação das sensações. E foi algo muito interessante. Inclusive a autora do instrumento foi muito bom, ela ficou super feliz. Eu entrei em contato com ela, ela falou que viés interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar quando eu criei esse instrumento pra analisar as cidades que ela analisou do trabalho de doutorado dela. Bom, e depois dessas análises, o que você chegou de conclusão, de respostas? Então, que realmente essa relação existe, assim, né? Eu queria entender o que motivava essas pessoas a quererem ensinar alguém a dançar. E pesquisando através do instrumento do mapa afetivo e através da entrevista e do bate-papo que eu tive com elas depois, tá totalmente ligada a sensação que essas pessoas sentem no ato de dançar. Aquilo faz tão bem pra elas. Aquilo faz tão bem, faz elas tão felizes que elas têm vontade que o outro sinta a mesma coisa que elas sentem. E esse é o ponto de partida. Isso faz elas serem tão resilientes a todas as dificuldades e os percasos de ser artista no Brasil hoje. O que não é uma profissão muito simples. Então, os resultados foram unânimes nesse sentido de que a relação principal que motiva essas pessoas não é dinheiro, não é fama, não é status, mas sim, eu quero que o outro sinta o que eu sinto. No sentido disso. Por isso que as pessoas se emocionaram muito falando sobre isso. Porque eu toquei nesse lugar de elas entenderem que elas nunca tinham parado pra prestar atenção o que motivava elas estarem trabalhando com isso hoje. Eu concordo com isso, Gracinha. Concordo plenamente que é esse prazer de você ter, de você estar juntamente com o outro e de você ensinar o que você sente. Então, é difícil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. É assim, eu acho uma delícia, né? Eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada por tudo isso. Então, nós temos que ter o lado racional, mas tem o lado emocional. Então, é bem isso. Como eu vou passar isso que eu estou sentindo para o outro? Eu tenho uma faixa etária que eu não trabalho com jovens. Eu trabalho com o casal um pouco mais maduro e tudo mais. Então, assim, primeiro, a princípio, acabam te procurando em relação a isso. Eu quero aprender a dançar. Mas quando você vê, você diz assim, mas como que você traz isso para fora? Eu falei assim, pensa no coração. A partir do momento que você sair, dado o mecânico, que você entender para onde você tem que ir, começa a deixar a tua emoção aflorar. E aí você vai começar a dançar. E daí você passa... A sua bioenergia. Exatamente. Eu penso muito nisso, né? Eu acho que talvez pelo meu lado emocional, de ser a bailarina, de vir do balé clássico. Então, eu sempre digo que para mim, o dançar, seja qual for, ou a dois, tem que vir daqui, do coração. E ali você deixa teu corpo ir e ele vai. Maravilha. E assim, é uma pesquisa que tem muito para ser respondido ainda. Muita coisa, né? A gente encontra, além de respostas, a gente encontra perguntas. Com certeza. Eu, infelizmente, fui de uma população muito pequena, né? Porque como eu queria fazer uma pesquisa bem qualitativa, de entender coisas um pouco mais intrínsecas, se eu abrisse muito, a minha população não conseguiria ter esse nível de entendimento, de profundidade que eu consegui chegar, né? Eu digo aos meus alunos que eu cheguei lá na quinta camada deles, né? Foi tão legal essa entrevista, que eles foram chegando, eles foram se permitindo e eu fui indo. Então, eu tive uma entrevista extremamente aberta. Então, acho que agora o próximo passo é tentar mapear isso com uma população um pouco maior. Porque como eu consegui fazer um estudo de caso bem específico da população de Curitiba, talvez se pensar um pouco na região sul, um pouco na região sul e sudeste, que tem uma cena de dança e de ensino científico mais presente, a gente consiga ter um panorama de entendimento sobre essa relação do prazer, que são os próximos fases que eu gostaria de dar nessa pesquisa. Realmente de tornar isso uma verdade, né? Que realmente o prazer em dançar e ensinar a dançar estão relacionados de uma maneira direta. Provavelmente vai ter muito mais perguntas do que respostas. E quanto mais você pesquisar, mais dúvidas vão surgir e você vai querer pesquisar mais ainda. Mas e aí que está a importância de incentivar a pesquisa nessa área, né? Com certeza, com certeza. Eu sempre digo assim, quando eu começo uma turma dentro do curso, eu sempre digo assim, não pense que vocês vão ter resposta, muito pelo contrário. Vocês vão sair com mais dúvidas do que quando vocês entraram. E eu acho que é bem isso, porque quanto mais dúvidas você tiver, mais você corre atrás. Mais você vai buscar uma resposta. E em cima, às vezes, você acha essa resposta, às vezes não. E daí você já tem uma outra pergunta e assim você vai, sucessivamente. Vai procurando dentro e fora do palco, com certeza. O engraçado é que as pessoas, quando chegam na turma da especialização, que eu, por acaso, já fui aluno e sou professora hoje desse mesmo curso, as pessoas chegam lá achando que vão aprender muitos passinhos, né? Então, elas chegam prontas para muitos passinhos. E o curso, quase que 80% do curso é teórico. É teórico. Porque justamente é essa a deficiência que a gente tem. Poucas pessoas escreveram. Então, a gente não deixa isso para a história, né? Porque muitos pensadores e amantes da dança de salão que fizeram isso no passado morreram e não deixaram nenhum registro. Então, a nossa função com esse curso também, né, Gracinha? É que a gente poder deixar pontuado cientificamente que existem muitos estudos e essa experiência tem que ser levada para frente. E a importância de se estudar, né? Acima de tudo, para a gente conseguir fazer uma ação de melhor qualidade. Então, assim, além de vocês deixarem a arte registrada, vocês estão deixando história. É isso mesmo. Com certeza. Acho que esse é o grande objetivo, né? É a ideia. É a ideia. Mas a gente sofre da muita resistência, tanto do meio científico, do meio acadêmico, que acredita que isso não deve ser estudado, infelizmente. Quanto dos colegas. Quanto dos colegas que não acreditam da importância de se estudar isso. Então, é nadar contra a corrente, mas... Exato. Acho que... É importante. Alguém tem que fazê-lo, né? Muito importante. Alguém tem que fazê-lo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Desejar aí muito sucesso na carreira de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Maravilha. O Integes de hoje falou sobre a pesquisa de mestrado em educação do Luiz Dallazen. Ele pesquisou a motivação de professores e alunos em ensinar e aprender as danças a dois. Quem entrou na valsa com a gente foi a criadora da primeira pós-graduação em dança de salão do Brasil, Gracinha Araújo. O estudo intitulado O Prazer em Dançar e Ensinar as Danças a Dois, uma análise da interação e da afetividade na ótica dos profissionais e alunos, pode ser consultada sem custo algum no banco de teses e dissertações da UFPR. Vale lembrar que o Intese e todos os programas da UFPR TV estão no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto